Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal de Cittacácio! Fala comigo, monstro! Da hora, meu parceiro! Satisfação, hein? Satisfação é toda minha! Mais um eventão top aí! Graças a Deus! Chegou no finalzinho, mas deu pra curtir, né, mano? Na hora, mano! E aqui, mais um sonho realizado, né, mano? E essa nave aí? Esse aqui é desde moleque, eu era sonho na versão anterior, que era 2015, 2016, 2017, aí quando lançou essa daqui, aí eu falei, não, preciso juntar mais. Aí juntamos tudo aí, graças a Deus, conseguimos ficar na nave. É, rapaziada, faz uns dois anos que eu filmei o Golfão dele, era mais um sonho também, né, mano? Era um Golf TSI na ar, né? Exatamente! Vermelhão, cor única, rapaziada, roda, suspensão, tinha feito tudo, mas aqui era sonho realmente, né? É louco, aqui eu jamais imaginei que eu conseguiria, né, velho? Foi um sonho, foi um mês que eu acho que ia comprar o mundo caro, né? Exatamente! Mas aí eu tinha outro carro, dei um carro, dei uma moto, dei uns cheques lá, fiz um esquema bom com a loja e tá na mão. Tá na mão! Quanto tempo você tá com ela? Mais uns dois mesinhos aí. Dois meses. E que ano que ela é? 2021. 2021. Isso é louco, rapaziada. Aqui o carro é muito largo. Essa cor que é diferenciada, né? Porque é um cinza meio esverdeado, fosco, né? Sim. Olha, rapaziada, ó. Eu fiz um PPF inteiro nele pra proteger. Interesse, né? PPF fosco também, pra bater a... Sim. E nem parece, tá, rapaziada? Parece nada. Aí, ó, bem nas mordinhas aqui, você vai ver um pouquinho só. Gente! Olha que legal. Então vamos mostrar aqui. Mostra aí, ó. Ali, ó. Fica à vontade aí, pessoal. Olha que lindo. Sério. O carro é... Assim, é a piruá mais rápida do mundo, né? Sim, considerada a mais rápida, né? É. E com mais estabilidade também, porque ela... Tração 4x4, né? Sim. E não se traciona nada, te dá uma segurança total. É diferente assim, né? De um carro superpotência, tipo uma BMW. Chega a 800 cavalos, tração traseira, né? Se não tiver pilotagem ou experiência aí... Você vê uns vídeos na internet dos caras... É um merda, numa azul, né? Você viu lá? Entendeu? Uma M3, competente, né? Ele desligou tudo, né? Ele desligou tudo, entregou na mão do rapaz. Não tinha experiência. E ali, se o cara não tiver o toque, tração traseira total, né? Então... É. Não fica caro, né? Então, aqui na frente, você aprontou o quê? Eu continuo retirando aqui. Stage 2, fizemos o motor aí. Pode abrir aí. Vamos mostrar para o rapaziada. Olha a frente desse carro, rapaziada. Meu Deus! Que nave linda. Placa delete, né? Sem placa. Você é do ano, né? Vamos falar de preparação. Olha isso. Stage 2, fizemos aí filtro esportivo. Sim. Remato de motor, remato de câmbio. E eu dou um pipe aqui. Vamos falar assim, de cavalaria original? 600 cavalos de original. Sim. E foi para? 800 cavalos agora no Stage 2, 687 de roda, 800 de motor. Ah, né? Surreal. Toca demais. Toca demais. Foi aí uns 100 cavalos de motor. Sim. É, igual ele falou assim, Diegão, ela original, tipo, já dá aquela sapatada agora então. Sim, muda. Esses moleques que andaram ali e falaram assim, meu, eu achava que não daria diferença no remato. Porque já são 600 cavalos, né? Mas é impressionante a resposta do carro. E o torque, né? Ela tá com quanto de torque? Sim. Ela tá com 98 quilos de torque. Nossa. É muito top. É muito top, rapazada. Muito, muito. Olha aí, ó. É verdadeira. Linda. É. Não sei o que falar, né? Olha só o terno, rapazada. Não tem que respeitar o bravo, né, rapazada. É, nunca reúne. Foi muito distante. Muita força de vontade de suave. E aí? Surreal, né, mano? Ué, é lindo isso aí, mano. É surreal, literalmente. Lindo. Lindo. Quem não conhece, né, filho? Satisfação. Referência. Cheguei no final do evento aí, pô. É, mas dá pra curtir um pouquinho, mano. Da hora. Vi pela internet lá. Aí, gostei. A graça é minha, pô. Eu acompanhei vocês desde cedo. Tem que chegar lá, pô. Regs, aqui. Roda e freio. São originais? Você modificou? Então, ela já veio com a preparação de freio, cerâmica, né? Sim. O tamanho do disco. Foi alterado aí. O disco, né, chega a ser 18 polegadas. Sim. É o freio de cerâmica que faz a melhoria do freio, né? É. Nessa potência que alcança o carro a velocidade, tem que mexer. Tem que mexer. Falam aí de estimativa de 35 mil reais aí, quando o carro não vem com essa configuração, Se você quiser fazer, custa mais ou menos essa em média. Mas esse aqui já veio, né? Já veio. O antigo dono já selecionou na compra, né? Sim. Lá na hora. O pacote. Já veio na maldade. Já queria a maldade. O cara falou, ó, vou pegar uma nave e vou fazer o freio, né? Sim. Rodas. O que você tem aqui? Colocamos as 22 da Audi Q8, né? Que veio original. Sim. Tiramos a original, porque ela não é muito compra, né? Essa aqui é mais compra, dá mais um, um, uma esportividade pro carro. Ah, e o carro tem muita caixa, né, cara? Sim. E o pneu original. O pneu original. Aí, rapaziada. É, qual é a medida do pneu? Você sabe? Acho que é 285. 285. 285. 30. Tá, rapaziada? Que bom. Que bom. Imagina. O carro tá na mão? Mesmo o carro com essa potência e as rodas baianas? Demais, demais. Assim, eu tenho o Golf GTI, né? Eu tenho o Jets Jali, que são os carros também. Tração dianteira, que estão com preparação, mas aqui nem se compara a estabilidade que tem. Concentração traseira, uma perua, né? O carro foi feito pra isso, né? Foi projetado pra isso, rapaziada. O carro totalmente na mão, totalmente seguro. Top. Então a suspensão, você não alterou nada? Original. Original. Nem mola. Eu penso em dar só um grauzinho na mola pra baixar dois dentinhos só. Entendi. Só uma linha, rapaziada. E já era. Top. Traseirinha modificou alguma coisa? Nada. Escape? Fizemos aí, tiramos na verdade, fizemos o one pipe. Sim. Depois eu voltei lá e pedi pra tirar o catalisador intermediário. Entendi. Porque ainda tava muito silencioso, por ser um V8, a gente quer escutar o barulhão. Exatamente. E aí quando eu saí do remap, eu percebi que ainda tava um pouco silencioso. Aí a gente tirou o intermediário. Entendi. Passar aqui o porta-malas, rapaziada. Litragem? Sabe a litragem mais ou menos? Não, cara. Na verdade a gente tá fazendo aí um projetinho de som no carro. Sim. Pra colocar aí um sub, né? Um gravão. Ele já tem um som original muito bom. Tem. Um som dele original muito top. O outro falantes. Ah, merece um gravinho. Merece um gravinho, né? Merece um gravinho. Eu tenho lá um sub lá importado. Sim. A FB Audio. O B1 gravou um top, então acho que vou fazer essa transferência pra cá. Que legal. Top. Pode fechar. E aqui é automático, né? Automático. Na verdade quando ele abre, né? Você passa o pé também. Ah, também. Mas aí tem que ter a chave no bolso. Entendi. No bolso você vem aqui. Já era. De repente você vem com as compras no mercado, né? Como é um carro peru, é um carro família pra ir no mercado, né? Você vem com as compras na mão, já ajuda. Vamos mostrar um pouquinho da interna, rapidão? Fica à vontade. Entra lá. Rapidinho. Aí, rapaziada. Todo mundo avisado. É um carro difícil de ver no rolê, né? E é um carro muito forte. O que você aprontou aqui? Então, aqui a interna tá totalmente original. A modificação que a gente fez mesmo foi só... Mesa parceiro. Tamo junto, viu? Desabençoe. A gente fez aí quando a gente comprou a alteração das rodas, 22. Fizemos o PPF e aí o carro ficou lá na armada fazendo um remap, né? Assim, como eu peguei faz dois meses, ainda não consegui alterar muita coisa que eu queria. Tava com uma ideia de fazer um envelopamento, deixar de vermelhão, vermelho, corrada preta. Mas aí eu tô com dó porque essa cor aqui é muito diferenciada, né? Linda. Geralmente você vê um azul, vê um preto. Mas essa cor aqui, cinza fosca, é realmente bem diferenciada. É que você gosta de cor, né, cara? Sempre você gostou de cor. Eu gosto de vermelho, é a cor predileta, né? Sim. Mas eu tô pensando em dar uma segurada aqui, por exemplo, no projeto. Esse aqui é um carro que não precisa fazer muita coisa. É só dar aquele upgrade mesmo no motor que vinha original. Sim. E umas rodinhas, né? Uns sapatos novos aí. Já foi feito, rapazado. O carro é um... Interna você modificou aqui? A interna que já vem assim, né? Essa versão que vem com esses bancos marrons. Sim. Vem também com... Essa parte aqui, tipo, imitando fibra de carbono, né? Aqui, esse pacote, assim, o proprietário que tira as... Ele escolhe a cor? Como que é? Você sabe? Na verdade, esse modelo, esse cinza fosco 21, ele vem com essa configuração. Os bancos marrons e a cor fosca. O preto já vem com a interna preta de alcântara. Entendi. Já muda algumas coisas. Entendi. Então, cada cor tem... Na verdade, eu acho que é cada ano. Cada ano tem o seu projeto único. Cada ano tem uma configuração diferenciada. Que legal. É, ó. Tretão, né, rapaziada? Delay. Top. Painel, não precisa nem falar, né, rapaziada? É, o painel mapa. Painel ainda que... Os novas versões agora do Audi e Volkswagen estão tirando essa versão do mapa, né? Tá sendo uns painéis mais atualizados. Sim. Mas eu, praticamente, eu curto mais essa versão. Então, né, dá pra alterar pelo esportivo aqui. 320, cara. Rápido. Meu marinho. E aí, já bateu quanto? Dei 280 com ele. Rápido. Indo pra represa. Tati tava indo na área de jet. Mas, assim, nem senti o carro. Parecia que tava 120 por hora. Eu imagino. É muito rápido. Mas, assim, como é recente ainda, eu ainda tô conhecendo o carro e tudo. Dá aquele gelo ainda, né? Mas é questão de pegar as manhas, né, e acostumar com o carro. Não tem espaço, né, pra isso. Tô ouvindo um Golf, né? Então, 200 cavalos. Pula pra 800 cavalos, não é qualquer coisa, né? É. Quatro vezes mais, rapazes. É surreal. Câmbio, não tem o que falar, né? Câmbio também. Tem a parte borboleta também dele? Tem, né? Tem sim. Manual aqui, né? Que legal. Tem o drive que você dirige no dia-a-tia, né? Que é o mais econômico. O Sport, ele já aumenta, já abriu o valor do escape. Quer ver? Nossa, deixa eu ver lá atrás. Não. Dá uma palinha aí, vai. Tá bom. Olha isso. Olha isso. Realmente precisava desse ronco, né? Você viu que na hora que ele se acelera, ele abre a borboleta, né? Sim. Ele fica mais esportivão pra poder liberar mais gases. Que legal. É a configuração do carro mesmo. Por mais que você tire aí todo o escavamento do carro, toda a parte de catalisador, silenciador, lá atrás ainda fica fechada a borboleta. A partir do momento que você acelera e pisa, é que ela abre e fica o roncão. Que legal, rapaz. Show, né? Sonho, né? Às vezes a gente, igual ele fala, Diego, eu sou pobre louco desde o primeiro vídeo, vim do básico, né, mano? E aqui era sonho, literalmente. E o goleiro falou, mano, com foco e inconsistência, dá pra chegar, né, Rex? Com certeza. Eu, assim, eu jamais achei... Assim, o carro hoje tá avaliado em mais ou menos uns 900 pontos, né? Uma milha, né? Dependente de um ano. Então eu jamais imaginava que eu ia conseguir conquistar. Eu trabalhando de bombeiro 12 anos aí, aí comecei a fazer meus vídeos no YouTube, no YouTube. Quando a galera migrou todo mundo pro Instagram, começou a vir o lance de patrocínio, de você divulgar as marcas, de fazer sorteios, né? E aí eu fui alcançando uma credibilidade legal, comecei a fazer meus sorteios. E aí tão aí, carro de uma milha, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a internet. Eu agradeço todo mundo aí que acompanha, entendeu? Que acompanha, tipo, o canal também do Monstro aí. Legal. E aí deixa o like já, deixa o comentário. É isso aí, rapaz. E segue nosso canal também lá, Rex2501. Segue lá que é referência, tá? Tamo junto. Tanto na moto como no carro. Da hora, parceiro. Pode sair, Rex. Lindo, não tem o que falar, né, rapaziada? Mais um sonho realizado aí e você também batalhando pode chegar, rapaziada. E aí, seus queixos caídos. Quer mandar agradecimento para o rapaziada aí? Muito obrigado aí a todo mundo que acompanha. Muito obrigado a todo mundo que me acompanha, tipo, desde quando eu era da época da moto lá, que dava uns grauzão e tudo. E é isso, mano. Nos próximos eventos, quero estar aí com a nave aí. Também tem o outro já ali também rebaixado. Quero estar com vocês aí nos próximos eventos. Fechou? Satisfação, Rex, mais uma vez. Parabéns pelo seu sonho realizado aí. E referência pra outras pessoas. Segue lá o Bravo, curte e compartilhe porque essa nave vale o like. Certo? Certo. É isso aí, mano. Bote a base, tamo junto. É nóis.